Salve, salve, games do YouTube! Aqui que eu vos falo, é o Daniel Obtencourt e sejam todos bem-vindos ao nosso canal de jogos Spark Games. Dizia, queria pedir a vocês chegar até aqui no canal não inscrito. Por gentileza, se inscreva, já ativa o sinhão para não estar perdendo nenhuma de nossas novidades diariamente. Já deixa aquele like maroto para estar ajudando na divulgação do vídeo. Caso queira ser um apoiador do canal, nós temos a opção embaixo, seja membro. Clica lá, escolhe uma dessas opções aí, para vocês estarem aí ajudando o canal Spark Games. Já está continuando aí com o nosso trabalho no YouTube, se tornando um membro do canal. No último vídeo, nós exploramos aqui, voltamos aí para a vila, quer dizer, para a balsa. Se vocês querem estar acompanhando aí, vai estar ali no playlist aí, Raft. A gente voltando aí para a balsa, levando aí um galo que a gente pegou. E agora a gente vai ter que estar encontrando... Ele está por aqui por baixo, uma pequena ilha. Eu acho que seria essa daqui. Onde a gente ativou lá um foguete, ele estourou. E caiu um recurso. Acho que é para o lado de cá, hein? E caiu um recurso ali em cima. E a gente precisa estar encontrando... O que pediu para a gente foi três peças de tiro laser. A gente está, acho que, pegando alguma ferramenta lá. E até agora a gente não achamos nenhuma. Eu acho que é ali, naquela ilha. Logo quando a gente, no primeiro vídeo que a gente trouxe aqui... No caso, ele estourou e caiu ali em cima. Então agora a gente vai ver o que é que caiu ali em cima. Agora, como é que sobe ali? Será que é por aqui? Se eu não me engano, caiu naquela parte lá. Então a gente vai ter que estar chegando até lá. Galerinha... Opa, opa, opa. Galerinha, nós também fazemos lives aí diariamente. Às 18 horas até às 20. Estarde o Vale, por enquanto. E às 21 horas, por enquanto também. Um Tornade. Então se vocês quiserem estar participando com a gente. Google, mais uma conquista aí adquirida. Vamos ver como é que a gente chega ali em cima. Por aqui. Fazendo o Baiacu por aqui. E aí Vamos deixar sempre aberto essas portinhas aqui. Essas gavetas. Para que a gente veja se já explorou ou não o local. Se é por aqui ou se tem alguma escadinha ali por fora. Acho que é por cima disso aqui, né? Consegui. Por aqui. E aqui está. Aqui está, galera. Parece um bonequinho. Olha só. Vamos pegar para ver o que é. Você já pode pesquisar fogos. Uma peça de tiro laser. E achamos uma peça de tiro laser. Misericórdia. Nós podemos fazer foguetes. Por que foguetes? Se a gente pudesse planar nele, tudo bem, né? Não sei qual serventia seria o foguete. Mas o bom é que a gente já conseguiu uma peça de tiro laser. Agora, para onde é que nós vamos explorar? O que é que está faltando para a gente explorar isso daqui? Isso aqui realmente se tornou difícil. Deixa eu pular aqui. Tomara que não tome dano. Boa. Tentando explorar o mais calma possível. Porque não vai dar para subir aqui. Deixa eu ir olhando por baixo aqui. Bom, eu já explorei essa parte aqui. Então, não tem mais o que fazer aqui. E para aquela área. Cara, sinceramente, eu já não sei mais. Onde é que a gente vai achar essa outra peça de tiro laser, não. Sinceramente. Eu não faço ideia, hein? Aqui não tem nada. Olha aqui. Viu? Misericórdia, hein? Sei lá, poderia ser que a gente pedalasse aqui, né? Liberar alguma coisa. Galerinha, essa ilha vela aqui, cara, está difícil, hein? Caraca, eu vou logo para aquele outro lado lá. Eu vou explorar aquela ponta lá. Cara, não é possível não, galera. Deixa eu dar uma volta aqui pela água mesmo. Só para a gente ver aqui o processo aqui dessa ilha. Que está difícil, hein? Temos uma escada aqui. Geralmente, se eu deixei as portas abertas, é porque eu já passei. Vamos lá por aqui. Essa parte aqui a gente já passou, cara. E eu estou inspecionando com bastante calma. Explorando com bastante paciência para a gente não... Para a gente não se perder, cara. Não se perder. É um vacilo que a gente der, a gente não acha a peça que a gente está precisando. Então, realmente, eu estou explorando com bastante calma, hein? Vamos subir aqui. Dentro não tem nada. Eu acho que a gente tem que ir pelo outro lado ali, ó. Por aqui a gente não vai ter que ir aqui pelas escadas aqui. Opa! Está bom de pacote, pá. Vamos continuar subindo, cara. Vamos subir. Vamos subindo aqui. Pulir aqui em cima. Aqui é plástico. Vou fazer o seguinte, dar uma salvada no jogo aqui para não dar ruim. Agora que não. Nós. Quero ficar preso, hein? Eu caí aqui em um lugar que não tem nada a ver. Eu não queria ficar preso, eu fiquei. Cadê o ruim aqui? Agora, quem poderá nos ajudar? esses lugares aqui todos eles eu já passei agora tem umas partes ali que a gente tá pedindo o tiro laser onde a gente não consegue tá chegando até lá hein ó já não vi por aqui geralmente tô deixando aberto aliás até que eu já acabei fechando sei lá vou tentar matar um bichão desse pra ver se a gente consegue ali o ouro e pegar a carne dele tem aquela outra pequena ilha ali mas acho que ali foi onde eu peguei aquele troço lá em cima né uma caixa de suprimento ali se tem uma caixa de suprimento ali eu não subi aquele lugar ali ainda uma caixa de suprimento ali em cima acho que eu explorei só que eu não vi a escadinha depois eu volto lá e exploro embaixo a gente já foi pra chegar ali eu preciso da tiro laser e não dar chegar ali e aqui com mais calma deixa eu tentar matar esse bichão aqui se a gente consegue matar os animais aqui ou não hein acho que eu acertei ó vai voltar e vai tomar porradinha dele agora voltar de novo e voltou nada ele foi esperto hein olha aí caraca os bichinhos a inteligência dos bichos tá cheio de bola hein só que agora ele vai tomar ele vai voltar e vai tomar porradinha se você voltar você toma porrada não mata não aparentemente os bichinhos passivos a gente não consegue matar hein se as abelhas tá me devendo eu já trouxe até a minha rede dessa vez hein vai liguei ali mais mel ali pra nós galera a gente tem que chegar naquela outra parte daquela ilha hummm olha algo escondido ali atrás ó e eu não vi ó cara será se é uma peça do tiro laser não morre não por favor hein ô meu deus aí sim hein olha galerinha será se é uma parte do tiro laser olha quem tá aqui olha quem tá aqui rapaz chegou mamãe ah só veio um isso aqui é muito importante cara isso aqui é importante demais opa olha quem tá ali de novo mas chegou de novo isso é pra tirar o foco hein pra ver se a gente se esquece ali do daquele item lá que a gente foi parece que no oceano só tem esses peixes aqui esses peixes e o baiacu e o tubarão hein parece que só tem esses dois peixes ah tá de brincadeira cara ah eu vim pra cá empolgado pra pegar suplementos cara não 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 é isso que eu quero não pô ah cara nem isso aqui de o que não ah galerinha já se passou mais um dia cara o tempo tá passando muito rápido eu não tô eu sinceramente não tô entendendo o que tá acontecendo aqui o tempo está passando muito muito rápido a gente tem que chegar lá naquela parte cara tem que saber onde é que a gente tem que ir certamente não sei se eu tenho que tá seguindo isso daqui não sei se eu tenho que tá seguindo até lá o final dele mas eu acho que eu não acho que o final é aqui olha quem tá aqui ó deixa eu seguir isso aqui primeiro olha aí humm será se é pra mim recuperar e continuar a escalada não tô achando hein tô achando galera eu vou seguir ele tô achando que é pra isso mesmo olha só não posso tá dando atenção a você não mara que tem outro daquele ali se não tiver eu vou morrer opa outro dele aí olha só galerinha caracos olha a hora pelo menos antes tarde do que nunca né deixa eu tá liberando espaço aqui já sei nada que acho que a gente nada mais rápido e agora a gente veio de onde veio daqui a gente veio daqui a gente tem que prosseguir para o lado de cá deixa eu respirar de novo e vamos embora só que seria bom ter feito ali o pata-a-pata né caracos galerinha que da hora em acho que eu deveria ter trago o pata-a-pata cara a gente nadaria com certeza mais rápido misericórdia doido ali já chegamos caracos galerinha que show de bola cara recupera bebê recupera caracos galerinha que da hora cara que da hora é uma chave é uma peça de tiro laser a pegar diagrama detector de metais você já pode pesquisar detector de metais cara não é isso que eu tô querendo hein e rapaz é até aqui é só para pegar o diagrama detector de metais ah não gostei não hein agora eu tenho que ir com calma para a gente poder tá retornando de novo deixa eu salvar o jogo aqui salvar o jogo caso a gente antes de morrer se eu ver que eu for morrer vovô estiver morrendo já eu já saio do juu cara que se morrer aqui é complicado hein na verdade antes de subir eu vou até dar uma explorada aqui antes né já comecei aqui embaixo cara antes de subir né vamos dar uma explorada aqui ver se tem algo bacana aqui pra nós às vezes a gente não explora e pode estar deixando alguma coisa boa aqui hein vou respirar aqui de novo cara eu preciso fazer um pato a pato deixar guardado lá na pé de pato né deixar guardado lá pra gente tá vou matar essa criança também eu tenho até recursos aqui também metal tá tempo de pegar pô cara eu quero aprender realmente o diagrama de tubulação da água hein só como tá lenta pra nadar aqui mas o bom que a gente conseguiu chegar até aqui embaixo cara show de bola show de bola conseguimos aí cara exploração tá show de bola o jogo hein cada dia que a gente tá jogando cara cada vídeo que a gente tá trazendo aqui cara eu tô me apaixonando ainda mais pelo jogo hein pode ter até uma entrada aqui ó viu que tem que explorar foi só besteira né isso que eu falo cara não só não vai não sai do lugar antes de fazer uma exploração bem pacífica mesmo calma analisar realmente ter certeza que eu olhou cada ponto às vezes pode estar deixando aí algo importante pra trás pronto acho que essa parte aqui eu já explorei cara se eu conseguisse fazer um acho que é cadê aqui cara se eu conseguisse fazer um desse seria show de bola pra gente tá indo mais rápido aqui agora ó vamos lá vamos subir não adianta apertar o botão de velocidade de correr velocidade é normal mesmo mais um baiaco ali eu acho que eu vou enfrentar ele né eu não vou não porque eu não sei não sei ó tem outra aqui cara pra pirraçar mesmo você tentar matar e morrer ah mas nós temos respiração aqui né pera ainda cara nem esse baiaco aí não pode deixar pra trás não hein nós temos exploração aqui ó vamos lá vamos explorar essa parte aqui também pode ser que a outra parte lá do da tirulesa está por aqui ó então vamos matar esse daqui logo então aqui é subir atacar de novo respirar logo vamos aqui pegar o de cá vou matar logo vou matar logo aquele que está lá embaixo pegar logo é esse opa ah não quero a parte do tiro laser o que fazer cara o recurso eu não estou precisando mais não se dá pra matar aqui já o outro lado já que eu estou aqui também já farmar esses metalzinhos aqui agora detector de metal pra que será que ele detectou de metal será que é obviamente para detectar metal né que legal né spa que legal né mas eu acho que nem tanto necessidade disso agora aqui em cima antes de ir embora eu vou pegar esses aqui também que é bom as coisas aqui são boas hein posso me perder disso aqui ó se eu me perder disso daqui a situação pra mim pode não ficar muito boa não vou subir ainda ainda não ainda não explorei isso aqui ainda totalmente não ali eu não gosto muito de ter pressa pode ter que no cantinho sendo que no cantinho desse aqui tem alguma coisinha ainda escondida hein sempre bom a gente tá olhando tô nem ligando muito pra isso tô pegando mas meu foco tá nem sendo isso daqui e o que eu mais o que mais eu tô gostando é que eu não estou assistindo vídeo tudo o que a gente tá fazendo aqui aprendendo algumas coisas o mandrake ele colou aqui e passou o B.O. pra gente o mandrake ele deu um apoio pra gente e as outras a gente tá aprendendo galerinha é no dia a dia que cada vídeo que a gente faz cada live que a gente fez é o que a gente realmente está aprendendo é por conta própria mesmo não é assistir no vídeo já tem que fazer o que tem que achar essas peças de tirolese onde não a gente simplesmente está explorando e achando por nós mesmos hein tudo que a gente está aprendendo como eu falei ou a gente explora ou o mandrake que já também joga e tem a base do jogo tá passando o B.O. pra gente ah mas ainda tem coisa não vê não porque ainda tem coisa aqui ainda ah mas eu ainda tinha ainda fico nervoso não vou fazer um lanchinho aqui não me lancei agora mais um salve aqui pra não dar ruim pra nós não adianta mesmo tomo de nadadeira ou não vamos subir vamos continuar subindo e explorando cara do nada me bateu a telha cara de estar descendo aqui sinceramente eu não assisti vídeos cara me bateu na telha cara não vou descer vou seguir isso daqui não é possível e aí deu certo tem que ter mais um baiaco ali mas tem que ver primeiro onde é que está o outro ponto de respiração tem até umas águas pra gente pegar ali mas respirar primeiro não quero morrer então pra mim não morrer eu estou tentando fazer tudo com calma com segurança pra gente não vir a falecer nós não estamos com nadadeira pra ficar mais rápido pegar essa criança aqui vamos dar uma olhada aqui embaixo pelo jeito aqui não tem nada não respirar não pode estar se empolgando né e aí e aí e aí e aí e aí Amém. Esse modzinho que a gente tá utilizando De não precisar do gancho Caso vocês joguem o jogo e chegarem nesse vídeo Vocês vão ver que eu tô pegando sem o gancho É um mod, galera, que a gente tá Utilizando. Eu vou até fazer um vídeo Tem muita gente que não sabe como é que está Esse mod, que não está falando em instalação desse mod, hein O que é isso? É, aparentemente aqui não tem mais nada, hein Só agora respirar e vamos subir Sair dessa aventura aqui insano, hein Vamos, garoto. Calma, garoto Tem tempo. Calma Calma que eu tô no controle Galerinha, cada dia que a gente descobre algo novo Aqui, que a gente vai avançando Eu estou realmente me empolgando ainda mais No jogo, hein Já vou farmar esse daqui Vou respirar de novo Agora, vambora Agora, olha só Pra gente pensar nisso daqui Eu acho que essa Fiz umas duas lives Explorando essa ilha E esse é o terceiro vídeo Que a gente explora E olha aí Eu pensei assim Será que eu tenho que seguir isso daqui? Do nada, assim Foi do nada Do nada mesmo E deu certo Obrigado Obrigado Vamos voltar lá no Titanic Que é a nossa balsa Pra gente ver O que é que a gente vai Vai estar fazendo lá Eu vou craftar esse Coisa de metal Pra ver se ele Pra que ele serve Na verdade Qual utilidade ele vai ter Realmente pra gente Vou lá tentar craftar ele E a gente volta aí Na exploração novamente Galerinha, já queria pedir a vocês Chegarem até aqui Neste vídeo E não é inscrito no canal Se puder estar nos apoiando Com sua inscrição Vai ajudar bastante Se inscreve no canal Deixa aquele like maroto Pra estar ajudando Na divulgação do vídeo E caso queira ajudar Ainda mais o canal Se tornando membro Nós temos aí Seja membro embaixo Tem algumas opções Escolhe uma delas aí Ajuda o canal Spark Games A estar crescendo aí Fortemente no YouTube E a continuar com o nosso trabalho Vou finalizar essa live por aqui No próximo vídeo A gente dá sequência A nossa exploração Valeu, falou e fui! Tchau